Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais ao vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia no CSGO.net. Estou com o Lucas aí. Dá um oi, Lucas. Olá. E manos, hoje estamos aqui, velho. Estamos mais um dia no CSGO.net. Lembrando o código AMIGO, é aquele brindezão bem top. Hoje saiu novos brindes, além de você ganhar 35% de bônus no depósito, cara. E manos, hoje eu estou para trazer um vídeo um pouco mais rápido aqui, porque tem uma novidade muito boa hoje no canal. Eu tenho que gravar o vídeo de brindes. E tenho que gravar essa novidade que vai ser de outro jogo, só que tem a ver com abertura de caixas. Eu vou dizer isso para vocês. Então, para quem gosta de abrir caixas aí, mano, 2D. Mano, Lucas, vamos abrir tudo de hipercanaife, Lucas? 5 hipercanaife? Aqui, claro. Uma por uma, né? É. Opa, calma. Vamos ver, mano. Ó, paga. Por favor, vem 90 dólares, 100 dólares, 150 dólares. Tá! Ótimo. Ótimo. Mais uma. Mano, o que eu queria muito era uma flip-phase, cara. Aqui, rabara. Ah! Por que que eu chamei aqui, rabara? Tá, mano. Profit, vai. Please, please. Vem um profitão para a gente. A gente está 30 dólares no prejuízo. Vamos ver, vamos ver. Opa! God. Guts, Crizen, Ives, acho que é 100 dólares ou é 80. Tem. Não, 98. Tá bom. Estamos no profit por enquanto. 30 mais 30 ali de profit. Então, recuperou a caixa que a gente perdeu, né? Beleza. Mano, uma M9 e uma Carambit. Nossa. Passa! 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 Nossa Senhora, velho. Quase não passou. Passou? Quase não passou, eu falei. Ah, tá. Vamos ver. Três. Mano, uma Paracord. Mano do céu. Eu pulo aqui, na moral. Vou mortal para trás. Ela tá aí. Ainda bem que não veio, né? Caralho! Dá um mortal para trás e aí, ferrou. Mano, vamos fazer um permonamento com isso daqui? Ó. Eu sou um pouco louco. Ué? 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 Ah, tá. É 30,55 centavos. Tô viajando. Tô achando que era 5 dólares. Caralho. Ah. Ah, é. É. Deu ruim. Eu vou nos 10%. Eu vou ganhar. Uma dessas eu vou ganhar. Ou será que não? Deu ruim. Ou será que não? Ou será que não? Vamos lá. Eita. 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 Ah, deu ruim. E agora eu tô com um prejuízo grande, hein, velho? Tá. Por que que não? Tô com 280. Começamos com 300, né? É. É. É que eu confiamos o dia. Será que veio, hein? Será que veio, hein? Confiei, ó. Opa, 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 opa. Que? Ah. Toma. Toma. Falei. Nossa. Mano, 10 dólares pra 120. 10 dólares pra 120, cara. Mano, isso é praticamente como você tá andando na rua e achar 600 reais no chão, cara. Você tá ligado nisso, né? É. Mano do céu. Você pede 3600. É. Você joga 20 reais fora. Você joga 14 dólares, mas dá o quê? Você joga 50 reais fora ali e acha 600 na direita, tá ligado? Meu Deus, mano. Até bugou pra ver. Bugou a tela? Aí, voltou. Ah, não. Você vinha. Podia vinha, né, mano? Isso aí é God. Vamos ver. Mano, vai vim agora. 3, 2, 1. Foi. Ah. Ó, 15 bonus points. Vamos abrir uma Flamme Case. Mano, vai vim uma Meca Indústrias. Vai vim assim ali, né? M9 Doppler, capa. Pensa assim. Eita, para, 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 para. Uma pinça para a medusa, mano. Nossa, mano. Eu virava um mortal pra trás aqui. Carpado. Mano, vai vim. Tô confiante que vai vim. Eu tô confiante que vai vim. Ou vai vim uma Safari Mad de 2 dólares? Né. 2 dólares. 3 dólares. Não tem 3. 25. 89 centavos. Mano, vem aqui, ó. Em modo rápido e pega um Romanov. Eita. Quantos temos? Mano, 419 dólares. Aí é crazy, mãe. Aí é crazy. Aí é crazy. Vou deixar as minhas imóveis ali. E eu, ó. Como não tem nada. Lento ou rápido? Lento ou rápido? Rápido. Ei. Ai. Eu falei lento. Rápido. Mais um. Ó. Ó. É uma urso. Só que eu perdi. Eu perdi 50 dólares. Disfarça. Disfarça. Corta. Disfarça. Corta. Capa. Vamos ver aqui. Ah. Não. É, eu posso pagar. Ih, manos. Ai. Não, eu não vou postar essa faca. Eu ganhei essa faca com 10%. Mas o resto eu vou. Ah! 240 dólares no contrato. E veio. Puta. Lucas, por que que você falou pra mim fazer o contrato? Ah, que desculpa. Ah, não, gays. Ah, mula é, velho. Nossa, pensa nisso. É, não. É horrível. A não ser que venha 89 dólares. Isso não costa. 2,44. Opa, falei. É ótimo esse caixa. Melhor caixa do site. Eu gostei. Você viu que eles mexeram o negócio do ponto agora? Não é mais tanto quebrado? É redondo. Capa. É redondo. É. Qual o ponto que desce redondo? Eita! Uou, caralho. Mano, 138 dólares, 555. E veio pra gente. Quantos? 180. Mano, nós começamos com 300. Estamos no inventário com 311. Cara, estamos elas por elas. Estamos com uma faquinha aqui. E eu posso pegar essa faquinha? E fazer merda. Não, 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 não. Mas e aqui? Ei, não. Uma para... Uma Huntsman ali. Uma Huntsman. Mano, a chance de perder isso aqui é muito grande, velho. Eu vou ficar triste se eu perder, velho. Guys, não quero nem ver, velho. Meu Deus, vou... Ai, siga o Manituck. Liguei de novo. Boa, caralho! Alô, velho. Beleza, mano. Estamos saindo então do site com... 377. Profitamos 70 dólares em 10 segundos, tá ligado? E vamos aqui, ó, terminar com... Ah, não dá. Mano, 4 Eco Force Buy rápido. Vai vir uma Desert Blaze de 270 dólares. Se vem, tá ligado? Os caras falam armado. Armado. Corta. Corta. Ai. 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 E, mano, se for finalizar a 3 do olhinho, ó... Não vem falar que é impossível porque eu já consegui. Não nessa, né? Não, vem falar que é impossível. Ô, namora, você viu? Eu saí daqui, velho. Ah, entendeu. Pra quem não assistiu, guys, tem 3 vídeos que saiu ontem, cara. Pra quem não assistiu. Ou eu ganhei uma FireCept com 1% e ganhei uma FireCept com 3%. Uma faca com 2 dólares, uma luva com 7 dólares, que é 2%. Então, mano. Bem top. Melhor site aí, cara. Não tem como. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, utiliza o código Amiga e faça o formular pra ganhar os novos brindes aí da semana. É isso. Algum recado, Lucas? 4 bonus points, vai. Ah, é. 4 bonus points. Caralho, o Lucas é... E eu vício. E... Ei. Vai vir a faca. Nossa. 21 centavos. Eu droppo a Massimovic. Duvida? Não dá. Só por isso você duvidou, né, gordo? Peraí, peraí. Que dá. Opa, tem uma caixa nova ali. Eu vi uma coisa nova ali. Eu também vi. Só não sei se é nova. A Robert ficou. A Bruce, Robert. Ah. Não, vou abrir isso daqui. Vai vir uma USP Cyrix de 1 dólar por 8. Não vai vir. Eu passei que não vai vir. Quê? O quê? O quê? Não vai vir? Como é que é 15 dólar pra você aprender? Ah, 1,99. Caralho. Não, velho. Filho, me respeita, filho. Me respeita. Eu vou começar a fazer isso exclusivo, vai dar bom, velho. Ó, 9 dólar. Não vai vir, não, velho. Já veio, já. Então é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. E fui. O Lucas é Todd. É nóis. Valeu. E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar.